CYX quinhentos e quatro, canal duzentos e sessenta e dois, na sua frequência, cem vírgula três FM, Rádio Onda Oeste, Pinhui, Minas Gerais, transmitindo em tempo real, para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Pinhui, da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas e vinte e nove minutos. Confira agora os destaques desta edição. Ruas continuam às escuras e Jornal da Onda recebe várias reclamações sobre a falta de manutenção da iluminação pública em Pinhui. Gestor de iluminação pública da CEMIG fala ao vivo com o Jornal da Onda. Justiça eleitoral de Pinhui faz auditoria nas urnas eletrônicas, mostrando que estão aptas para as eleições do dia vinte e oito. prefeitura de Pinhui recebe novas ambulâncias e também uma van. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp. WhatsApp trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. No Jornal da Onda as notícias de Bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia a todos. Bom dia Roseli, bom dia a todos os ouvintes e bom dia Edgar. Bom dia Jonathan, bom dia Roseli, bom dia pra você que acompanha o Jornal da Onda. A gente começa falando sobre Piuí. A prefeitura de Piuí recebeu três novos veículos, duas ambulâncias e uma van com capacidade para quinze lugares. Os veículos são destinados ao setor de saúde. O secretário de transporte, Maurício Silva, disse que o município contava com apenas três ambulâncias que já não estavam mais conseguindo atender a demanda da da população. Para nós é uma alegria conseguir renovar nossa frota de veículos tendo em vista que recebemos a mesma toda sucateada. Era impossível manter a frota como estava e aos poucos vamos melhorando os carros para melhor atender a população, comentou o prefeito Deco de Melo. Os veículos estão em processo de emplacamento e em breve estarão disponíveis para atender a população. Atualmente a prefeitura conta com uma frota de cento e setenta e dois veículos. oito horas trinta e dois minutos a polícia militar de Piuí prendeu um suspeito de roubo às margens da MG zero cinquenta próximo a Emil Leilões. O fato ocorreu no sábado por volta das vinte e três horas. Uma testemunha que passava pelo local viu quando homens armados chegaram ao bar e roubaram o proprietário no momento em que o bar era fechado. Os bandidos estavam com roupas escuras, máscaras e portavam armas longas e curtas. Ainda de acordo com as vítimas, os supostos bandidos foram até a residência do proprietário do bar e ameaçaram sua família para que eles entregassem dinheiro. Posteriormente, as três vítimas foram amarradas e diversos objetos subtraídos. Outra pessoa que estava constantemente no local com o indivíduo que foi preso negou o crime, mas foi preso por porte de arma e droga. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia, cem vírgula três, vírgula três. Essa onda pega hashtag vem com a gente. A Justiça Eleitoral de Piuí fez uma auditoria nas urnas eletrônicas que vão atender o período as eleições do dia vinte e oito na cidade de Piuí, Doresópolis, Vargem Bonita e Capitória. Acompanhe a reportagem de Jonathan Tavares e Roseli Amorim. Onda Oeste FM, nas eleições dois mil e dezoito. A rádio Onda Oeste FM e o Jornal da Onda acompanhou com exclusividade na tarde de ontem, segunda-feira, vinte e dois, no Fórum de Piuí, uma auditoria nas urnas eletrônicas que serão disponibilizadas para votação neste domingo vinte e oito em Piuí, Capitólio, Doresópolis e Vargem Bonita. O juiz doutor César Iotti destacou a lisura das urnas. Essa auditoria que estamos fazendo agora não é porque teve problemas nas urnas, é mais para mais uma forma para a população ver da transparência do processo eleitoral. Não é que estamos fazendo auditoria porque deu problema nas urnas. As urnas não deram problema nenhum, mas nem de bateria deu problema. Nós não tivemos a troca de nenhuma urna. Porque nós resolvemos fazer isso, conversamos, ouvimos algumas coisas que estavam tendo problemas nas urnas do primeiro turno. Para mim chegaram de ouvir dizer, hein, Roseli? Ouvir dizer dois casos. Na minha mão não chegou nada, nada, nenhum caso de boletim de ocorrência porque a urna deu problema. Quais eram as reclamações? Ah, meu candidato não apareceu. Eu apertava o número um e já fechava automaticamente a urna. Nós estamos vendo hoje uma simulação, é real, com os quatro candidatos hoje aqui. Só tem quatro agora. Vai ser dois para governador e dois para presidente. Vocês estão acompanhando. Escolhemos uma urna de P1I aleatório. Qual é? Escolhe aquela. Vocês viram montando. Escolhe aquela lá. Doresópolis, Vargem Bonita e Capitólio. Nós estamos simulando os votos nela para mostrar. Apareceu? Todos os candidatos apareceram. Todos os quatro candidatos apareceram. Apertou um, fechou automático? Não fechou automático. Que outra coisa? Fica a tela cinza, fica a tela cinza porque tá gravando o voto. Viu como foi? Então não tem, as urnas não tiveram problemas e não vai ter problema no dia 28. Então, é auditorias para mostrar a transparência da justiça eleitoral. É tanto boato, é tanto boato nesse WhatsApp ou Telegram ou qualquer rede social. Que a pessoa recebe um WhatsApp ou uma mensagem eletrônica. Aquilo se torna verdade para a pessoa. Mas vai confirmar. Ah, e por que o professor de Harvard falou isso? Olha, cada... Desculpa da palavra, mas besteira. Mas besteira que é risível. Sabe? É risível. Então nós montamos hoje isso. Chamamos vocês à imprensa. Chamamos os eleitores, advogados aqui no fórum. Vem votar, vê como que tá fazendo a votação. Claro que, evidentemente, que essas urnas vão ser resetadas e fazendo preparadas novamente para o domingo. Essa auditoria foi sugerida pelo Tribunal Superior Eleitoral devido a muitas informações desencontradas, fake news de urnas fraudadas, suposta fotos de candidato que não aparecia ou a urna concluía o voto sem apertar o confirma. Ressaltou Nélia Mota, chefe do cartório eleitoral da do centésima vigésima zona eleitoral. Fizemos o teste de votação em uma urna de Capitólio, uma de Doresópolis, uma de Pinho e uma de Vargem Bonita. Convidamos as pessoas que estavam próximas, mandamos convites por WhatsApp e nós tivemos um número expressivo de pessoas aqui e a importância disso é a gente verificar que realmente estão presentes ali na urna eletrônica, o nome de todos os candidatos, a foto de todos os candidatos, porque a gente sabe que houve uma especulação muito grande nesse primeiro turno, vários boatos que trouxeram, é muito problema para nós, porque nós tivemos que correr contra uma coisa que realmente não acontece. O sigilo, a segurança da urna eletrônica, é uma tecla que tem sido muito batida pelo TSE, pelo TRE, por todos os órgãos da justiça eleitoral. Até hoje, Roseli, não foi possível comprovar nas auditorias, nós sabemos que o TSE abre espaço para aquelas pessoas que dizem que está conseguindo fraudar a urna, tem o dia delas aparecerem, olha, o TSE solta o edital, convocando as pessoas para estarem presentes e mostrar para eles quais são os problemas que estão apresentando. Não, não conseguem mostrar. Até hoje, nós estamos 22 anos de urna eleitoral, nós não tivemos provado qualquer fraude que fosse possível. Não existe essa possibilidade. Se existir, a gente pede para quem consiga fazer, comparecer no momento apropriado, no momento em que ele é chamado para mostrar que a urna é frágil. Eu, como servidora da justiça eleitoral, confio nesse sistema, porque é um sistema que eu trabalho e eu vejo o cuidado que todos os órgãos têm para que a gente mantenha a segurança do transporte desses resultados, a urna eletrônica, os momentos de carga delas são coisas, assim, bastante rigorosas e específicas. Não é qualquer um que vai conseguir fraudar e nem, até hoje, qualquer especialista conseguiu. Na noite deste domingo 21, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, disse que as urnas são totalmente seguras. O nosso sistema é confiável, a nossa equipe técnica preparou urnas eletrônicas e as perfeiçoou nos seus sistemas ao longo desses 22 anos e hoje temos um sistema, sem a menor dúvida, ágil, seguro e que nos inspira a maior confiança. Mas o que é realmente importante é que ele é um sistema auditável, é um sistema que permite a verificação de um eventual fraude, que até hoje não temos um caso comprovado, nem um caso comprovado. Eleições 2018 8 horas e 41 minutos Continuando com eleições, o problema não é o novo, é o novato, afirma Anastasia. Na reta final de campanha para a cadeira do Palácio da Liberdade, o candidato do PSDB para o pleito, o senador Antônio Anastasia foi sabatinado nesta segunda-feira 22 em evento da Associação Mineira de Municípios, a MM, em teatro na região noroeste de Belo Horizonte. Para uma plateia formada por cerca de 300 prefeitos, o tucano aproveitou para alfinetar o seu adversário na disputa, Romeu Zema, que não compareceu no evento por conta de um atraso em agenda no interior do Estado. O problema não é o novo, é o novato, disse Anastasia, em referência ao fato de Zema ser um estreante na vida política e não ter experiência de gestão pública. Logo em seguida, ele disse que o Estado precisa de ter alguém experiente à frente do Estado para reverter o quadro econômico da administração. Em outra crítica, o candidato do PSDB disse que governar o Estado não é para amadores e ao público afirmou que o empresário não tratou o encontro com os municipalistas como prioridade. Eu lamento a ausência de Zema porque acho muito importante o encontro com os prefeitos. Eles representam aliados fundamentais no dia a dia, porque o governador governa juntamente com os prefeitos. Então, é uma pena que ele não tenha vindo porque acho que deveria ser uma prioridade. Eu também fui ao interior e cheguei a tempo, mas claro que acredito que deve ter havido algum imprevisto, declarou Anastasia. Oito horas quarenta e dois minutos, já o candidato do novo ao governo de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que vai restaurar todos os repasses do Estado às prefeituras, colocando em dia a dívida que hoje chega a nove bilhões de reais, segundo a Associação Mineira dos Municípios. Para isso, o Romeu Zema diz que vai fazer um rigoroso ajuste fiscal, com corte de despesas para aumentar o caixa dos cofres estaduais. Nessa segunda-feira vinte e dois, o empresário fez campanha em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo Romeu Zema, o governo de Minas fechará o ano em situação crítica e precisará de um grande esforço para equacionar as contas, principalmente porque a gestão atual desrespeitou a lei de responsabilidade fiscal. O Estado está terminando o ano sem caixa para cobrir despesas contratadas em dois mil e dezoito, o que é proibido pela lei de responsabilidade fiscal. Nosso plano de governo contempla a restauração de todos os repasses com o equacionamento das contas e um rigoroso enxugamento da máquina pública. O rombo deixado por governos anteriores já ultrapassa onze vírgula quatro bilhões de reais e exige medidas enérgicas para que o déficit fiscal de Minas seja equilibrado, declarou Romeu Zema. Oito horas e quarenta e quatro minutos. Bolsonaro lidera entre católicos e evangélicos. Haddad possui preferência de ateus. Confira a reportagem de Paulo Henrique Gomes. Segundo a última pesquisa divulgada pelo Datafolha na última quinta-feira, Jair Bolsonaro possui maior percentual de votos entre os entrevistados que se declararam católicos ou evangélicos, os dois maiores grupos religiosos do país de acordo com o censo de dois mil e dez do IBGE. O candidato do PSL possui quarenta e seis por cento da preferência entre os católicos, enquanto Haddad é citado por trinta e nove por cento desse segmento. Segundo o censo de dois mil e dez, sessenta e cinco por cento da população brasileira declarou ser católica. Ainda de acordo com o IBGE, o segundo maior grupo religioso do país são os evangélicos, treze vírgula quatro por cento dos brasileiros. Nesse segmento, Bolsonaro também possui maior intenção de votos. O candidato do PSL foi citado por sessenta e um por cento desse público, enquanto Haddad teve vinte e seis por cento de citações. Entre os que declararam não possuir religião, Haddad é a opção de quarenta e cinco por cento, enquanto Bolsonaro de trinta e oito por cento. Segundo o censo de dois mil e dez, oito por cento da população brasileira declarou não seguir nenhuma religião. O capitão do exército também lidera a intenção de votos tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Entre o eleitorado masculino, Bolsonaro saiu de cinquenta e sete por cento na última pesquisa do Instituto, divulgada no dia dez de outubro, para cinquenta e oito por cento. Entre as mulheres, o candidato do PSL passou de quarenta e dois por cento para quarenta e três. Fernando Haddad caiu de trinta e três por cento para trinta e dois por cento da preferência entre os homens e se manteve estável entre as mulheres, com trinta e nove por cento tanto na pesquisa do dia dez quanto na do dia dezoito. Nos votos totais, Bolsonaro lidera com cinquenta por cento, enquanto Haddad ficou com trinta e cinco por cento. Em relação aos votos válidos, Bolsonaro também lidera. O candidato do PSL aparece com cinquenta e nove por cento, enquanto Haddad tem quarenta e um por cento. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Oito horas quarenta e seis minutos e o alerta vermelho está aceso em Minas Gerais, tá? A estimativa da Associação Mineira de Municípios é que noventa por cento das prefeituras do estado não vão conseguir fechar as contas no azul neste ano. O alerta feito ontem pelo presidente da entidade e chefe do executivo de Moema, prefeito da cidade de Moema, no centro-oeste do estado, Juvan Lacerda. É de que prefeitos de setecentos e sessenta e sete das oitocentos e cinquenta e três cidades de Minas estarão impossibilitados de arcar com o pagamento da remuneração dos servidores e do décimo terceiro salário. Ele declarou que a responsabilidade desse quadro é exclusivamente do governo do estado, que deixou de repassar verbas constitucionais para as administrações municipais. Oito horas e quarenta e sete minutos. Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda. Você. Você. Próximo da notícia. Oito quarenta e oito. Confira agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arápica, a bebida dura, sessenta quilos, é cotada em Varginha, a quatrocentos e cinquenta e cinco reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e cinco e três. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a cento e nove e noventa e um. Arroba do Boigoro é cotado em Araxá, a cento e quarenta e três reais e as informações são do site Agrolink. Jornal da Onda. Você. Você. Próximo da notícia. Tá todo mundo entrando nessa onda. WhatsApp da Onda Oeste. Mande sua mensagem de texto ou vó. Trinta e sete nove nove oito meia meia dez zero três. Hashtag vem com a gente. Os irmãos Fábio Antônio Tomé trinta e um anos e Guilherme Aramis Tomé vinte e seis anos foram enterrados às vinte horas de ontem no cemitério municipal de Passos. Eles formavam a dupla sertaneja Fábio e Guilherme e morreram em um acidente automobilístico na rodovia Altino Arantes próximo a Batatais São Paulo na tarde do último domingo vinte e um. O carro em que eles viajavam um Honda Civic entrou na contramão e bateu de frente com um caminhão que trafegava em sentido contrário. De acordo com informações da polícia rodoviária o Honda ficou embaixo do caminhão foi arrastado e a dupla ficou presa nas ferragens. Eles morreram no local e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Franca em São Paulo e liberados para o velório que foi realizado ontem em Passos. Os dois tiveram morte instantânea. Ontem durante o velório e enterro da dupla o clima era de comoção. Nas redes sociais dos dois milhares de pessoas se manifestaram. conhecidos como os gordinhos a dupla lançou um disco em dois mil e nove e sua música mais conhecida toalhinha estava com mais de oitenta e nove mil visualizações no YouTube na tarde de ontem. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia. cem vírgula três, vírgula três, vírgula três. Essa onda pega hashtag vem com a gente. Você próximo da notícia. Jornal da Onda. Oito horas e cinquenta minutos, oito e cinquenta, aqui no Jornal da Onda. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta terça-feira vinte e três, a previsão para Pinguí e região é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A probabilidade é de oito milímetros de chuva. A temperatura varia entre dezessete e vinte e nove graus. Sua umidade relativa do ar pode variar entre quarenta e sete a noventa por cento. As informações são do site Climatempo. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Você está ouvindo o Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Cem vírgula três. Aqui é bem melhor. Onda Oeste. O que já era bom, vai ficar ainda melhor. Espera. Espera um pouco. Esse não é o nosso papel. Anuncie com eficiência, com qualificação e projeção definida. Não seja apenas mais um anúncio. Seja o anúncio. Anuncie no seu rádio. Tem um retorno eficaz, através de criações exclusivas. Ou se não, vai continuar dando milha aos bodes. Garanta a audiência de seu público com a Onda Oeste FM. Anuncie no rádio que virou TV. Hashtag vem com a gente. O que é bem melhor? Onda Oeste. Hashtag eu tô na onda. Eu tô ligado. Onda Oeste FM. Você se conecta. Vem lá emoção. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. A gente sabe que a vida está corrida. Mas no trânsito, a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com sinal de positivo. Às vezes, não foi intencional. Vamos gerar paz no trânsito. E gentileza gera gentileza. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Cem ponto três. Jornal da Onda. Você. Você. Próximo da notícia. O Jornal da Onda é som e imagem. Assista e ouça através do nosso aplicativo. Site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia cem vinte e três. Hashtag vem com a gente. Agora são oito horas e cinquenta e quatro minutos e como nós anunciamos, vamos falar agora com o gestor de iluminação pública da CEMIG. Olha, quando a gente anda pelo centro da cidade de Piuí, é fácil deparar com algumas ruas mais escuras. E isso não é falta de energia, e sim falta de reparos na iluminação pública. Pela cidade são vários postes com lâmpadas queimadas há dias, semanas ou até meses. São constantes as reclamações que recebemos aqui no Jornal da Onda. Cidadãos que pedem ajuda para que seu direito de ter uma iluminação pública na rua de sua casa seja cumprido. Tendo em vista que ele paga por isso. Hoje a responsabilidade de fazer a manutenção da rede pública de iluminação é da CEMIG. Essa responsabilidade vai até o final deste ano. Depois a prefeitura de Piuí é quem fará o serviço de reparos na iluminação pública. O Jornal da Onda vai conversar agora ao vivo, direto de Belo Horizonte, com José Júnior. E ele é gestor de iluminação pública da CEMIG. Oi Júnior, bom dia. Primeiramente agradecemos pela aceitação de falar com o Jornal da Onda para trazer esclarecimentos para os ouvintes da Rádio Onda Oeste. Muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia Edgar, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Onda Oeste FM. É uma satisfação muito grande podemos falar e levar os esclarecimentos aos ouvintes com relação a um tema tão importante que implica diretamente não só no bem-estar da população como também na nossa segurança. Tá certo. Ô Júnior, acredito que o senhor tenha conhecimento da situação que ocorre em Piuí, com relação ao grande número de ruas com iluminação pública deficiente. E isso vem se arrastando já há algum tempo. Por que demorou-se tanto a iniciar com mais efetividade a manutenção da iluminação pública em Piuí? Bom, exemplo de Piuí, hoje na verdade a CEMIG atende 774 municípios na sua área de concessão. E desses 774 municípios, apenas 30 municípios ainda não assumiram a sua iluminação pública, o que se enquadra no caso de Piuí. Tá certo? Então, em função disto, a CEMIG vem dando manutenção por força de uma liminar e ela vem atuando para atender os pedidos nesses municípios. No entanto, nós iniciamos uma negociação com a Prefeitura Municipal de Piuí, na pessoa do prefeito, Deco. Nós tivemos um ano de negociações onde nós procuramos demonstrar a viabilidade do município assumir e de forma que nós conseguimos obter este êxito, que representa um ganho para as partes, tanto para a Prefeitura, porque ela pode prestar um melhor serviço aos seus munícipes num prazo menor, como também é muito importante para a população, que terá também o atendimento das demandas, neste prazo menor e com uma condição ainda muito melhor do que aquela que a CEMIG vinha prestando ao longo dos anos. São vários pontos com falta de iluminação na cidade. A manutenção está sendo feita por ordem de ligação no 116 ou existe outro critério? Não, o critério sempre é preceder-se uma reclamação para que a CEMIG possa identificar dos pontos, ir até os locais e fazer a manutenção. Este deve ser o procedimento adotado até o dia 31 de dezembro deste ano. Se porventura um município encontrar uma lâmpada apagada à noite ou acesa durante o dia, ele deve entrar em contato através do nosso canal de atendimento 116 e registrar a reclamação para que nossa equipe então possa se dirigir ao local e fazer os devidos reparos. Certo, Júnior. O serviço de manutenção é feito por uma empresa terceirizada. A CEMIG acompanha o trabalho dessa empresa para saber se está saindo tudo como programado, ou seja, de que forma que a CEMIG cobra resultado desta empresa terceirizada? Sim, a CEMIG tem as suas empresas terceirizadas que prestam os serviços e nós temos indicadores de qualidade que medem a performance de cada um desses nossos prestadores. Então, nós conseguimos identificar, por exemplo, em diversas situações que podem vir a ocorrer, se porventura o serviço foi prestado de forma inadequada e nós temos a forma como nós devemos aplicar medidas cabíveis de contrato para que esta empresa não venha a novamente deixar de atender dentro dos critérios estabelecidos. Há uma equipe destinada só para fazer esses reparos que são emergenciais ou a mesma equipe tem que, às vezes, interromper esse serviço de manutenção dos postes para atender outras demandas? Na verdade, não há uma equipe. Há mais de uma equipe destinada a atender serviços diversos nos municípios. E aí entra, inclusive, uma questão importante. Por que é que a Constituição Federal, em seu artigo 30, definiu que a iluminação pública é um assunto, é uma matéria de interesse local? É porque uma equipe dedicada para atender a iluminação pública nos municípios, ela terá um foco maior na questão específica da iluminação pública e poderá trazer melhores resultados para os munícipes como um todo. Então, hoje, as equipes da CEMIG, elas são as equipes que nós chamamos de multidisciplinar. Elas atendem também serviços de troca de lâmpadas, atendem falta de energia, atendem ligações comerciais e outros serviços. A Prefeitura, por sua vez, a partir de janeiro de 2015, terá uma equipe dedicada para atender única e exclusivamente as questões afetas à iluminação pública no município de Piuí. Tá certo. Por exemplo, hoje, dia 23, a CEMIG, aí, você que é o gestor desta área, recebe algum relatório de quantas manutenções serão ou foram feitas, por exemplo, em Piuí, em qual bairro isso foi feito, para saber se o serviço está sendo feito a contento, se está tendo o resultado esperado? Sim, nós temos, na verdade, relatórios que eles são emitidos diariamente, né, para que a gente possa acompanhar, mas é muito bom, Edgar, a gente, mais uma vez, reforçar que nós só conseguimos executar aquilo que está efetivamente reclamado. Então, muitas vezes, o munícipe, ele tem, né, ele tem a sensação de que, ao passar por um determinado local, ele vendo uma lâmpada apagada, ele entende que aquela lâmpada apagada será trocada pelo funcionário da CEMIG, mas, se essa lâmpada não estiver reclamada em nosso sistema, obviamente, nós não teremos o conhecimento de que ela estará, e aí a gente precisaria, então, do apoio dos munícipes para gerar essa reclamação, e aí a gente fazer essas manutenções. Qual a demanda cadastrada na CEMIG de reclamações de falta de iluminação pública em Piuí? Hoje, nós podemos dizer que nós temos menos de 1% do parque luminotécnico de Piuí com lâmpadas, não apagadas, mas, vamos dizer, com defeitos, porque, na verdade, não quer dizer que a lâmpada pode ser que ela esteja só apagada. Ela pode estar danificada por vandalismo, que é uma incidência muito alta, e isso é um problema que nós nos deparamos, porque, na verdade, nós precisamos conscientizar cada munícipe que a lâmpada queimada ou a lâmpada quebrada, ele é responsável por ela, e ele paga por ela através da tarifa que é repassada, para que seja feita a reposição. Então, é importante a gente coibir esses atos também de vandalismo. Então, nós temos hoje menos de 1% das lâmpadas no município de Piuí com defeitos ou lâmpadas que precisam ser manutencionadas. Ô, Júri, qual é o prazo que a CEMIG tem para fazer a manutenção de um poste, por exemplo, com a lâmpada queimada, a partir da reclamação no número 116? Isso. A partir da reclamação, na verdade, este é um serviço que já não é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A ANEEL, ela tem um papel de mediar as relações entre consumidores e as distribuidoras de energia elétrica. No entanto, a iluminação pública não faz parte do rol de atributos a serem fiscalizados pela CEMIG. Mesmo assim, pela ANEEL, desculpe. Mesmo assim, a CEMIG, ela tem, por deliberação do seu corpo técnico, um prazo de entre 0 e 30 dias para ela atender uma lâmpada que for efetivamente reclamada pelo município. Tá, e como que a CEMIG vê a questão do consumidor que paga a sua energia em dia? Se não pagar, será cortada. Em esperar, às vezes, muitos dias ou até meses para quando puder a CEMIG ir fazer o reparo. Como que essa relação entre CEMIG e consumidor tendo em vista que a CEMIG é uma empresa pública, tem um monopólio da energia no Estado? Como que esse trato com o consumidor, tendo em vista em Piuí, como eu conversei com o senhor ontem por telefone, que há vários pontos já recorrentes aí de falta de iluminação pública? Sim. Primeiro, é muito importante, Edgar, a gente deixar muito claro, muito tácito que o cliente é a razão de ser da empresa. A CEMIG, ela só existe porque nós temos os clientes, né? Nós precisamos dos consumidores para que a gente possa efetivamente ter não só a nossa receita, mas também a qualidade da nossa prestação de serviço. Ele é que vai dizer para nós como que essa qualidade da prestação de serviço está chegando e de que forma ela está chegando. No entanto, o que a gente precisa, mais uma vez eu quero enfatizar, é que as reclamações estejam evidenciadas em tela. Elas precisam estar cadastradas no sistema para que a gente possa ter efetividade e aí sim atuar em cima de todas as situações que o cliente necessita. não basta apenas o cliente ver a lâmpada apagada e achar que a CEMIG irá atender este ponto apagado por uma ação, uma ação qualquer. É necessário que tenha uma reclamação, tenha uma evidência de sistema para que a gente possa, então, direcionar as nossas equipes e efetivar os serviços. Então, mais uma vez eu chamo a população de Pioí, aproveitando a audiência da nossa querida rádio, para que possa nos ajudar nesse sentido, de que identificando lâmpadas acesas durante o dia, apagadas durante a noite, danificadas, que elas reclamem através do 116, para que isso gere um cadastro e a CEMIG possa, então, atuar para atender o interesse diretamente do consumidor. Sim. Diante da demanda existente em Pioí, o senhor acredita que até o final deste ano, quando o fim da responsabilidade da CEMIG, será feita toda a manutenção dos postes? Sim. Esse é o nosso compromisso assumido com o prefeito e é o nosso compromisso assumido principalmente com a população de Pioí. Nós entregaremos um ativo para a Prefeitura Municipal a partir de 1º de janeiro de 2015 e a Prefeitura poderá cuidar de uma maneira tranquila. Ô Júlio, em relação ao pagamento da taxa de imunização pública, que é cobrada na conta de energia, essa taxa, ela vai para os cofres da CEMIG ou do município? Ela vai, na verdade, é até bom que a gente faça esclarecimento. Não se trata de uma taxa de iluminação pública. Ela existiu como taxa até o ano 2000, mas a taxa deixou de existir por diversos problemas de questões jurídicas. E hoje o que existe é uma contribuição para o custeio dos serviços da iluminação pública, que nós denominamos como CIP. A contribuição, ela não diz respeito especificamente àquela lâmpada que está em frente à minha casa, aquele poste com aquela lâmpada em frente à minha casa. Mas diz respeito à iluminação, ao poste que existe dentro do meu município, dentro das diversas ruas, seja na área urbana ou rural, onde o contribuinte, ele se vale dessa iluminação. Então, por isso, ele contribui para que o município possa, então, ter esta arrecadação e pagar, arcar com os custos da iluminação pública e fazer frente a outras despesas também com as questões relativas à iluminação. Como, por exemplo, estender um poste para colocar uma iluminação pública em novos bairros, fazer a melhoria da iluminação, que a gente chama de eficientização, modernizar o seu parque, trocar as lâmpadas atuais por outras lâmpadas com uma tecnologia melhor. Então, a contribuição, ela tem esta finalidade e ela está definida, inclusive, pela Constituição Federal, no artigo 149-A da Constituição, que o município pode instituir a cobrança da contribuição de iluminação pública para fazer frente a esses investimentos, a essas melhorias. Júlio, para a gente encerrar, eu quero te agradecer muito pela sua atenção em ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente, fazer esses esclarecimentos para a nossa comunidade, que está, assim, um pouco receiosa quanto a CEMIG, que, às vezes, não vê o resultado esperado. Por exemplo, nós recebemos aqui a mensagem de um ouvinte que diz que já ligou no 116 há seis meses e, até hoje, a lâmpada da sua rua do poste não foi feita a manutenção. Outro ouvinte aqui, da rua Francisco Soares dos Santos, no bairro Nova Esperança, diz que está lá na rua dele com três postes sem lâmpada. Já ligou várias vezes no 116 e até ontem não arrumaram. Então, assim, há um clamor muito grande em relação a isso, por questão de segurança e tudo mais. Então, a gente pede aí, encarecidamente, o empenho de vocês, como já vem tendo, para nos ajudar a resolver esse problema. Mas eu quero aqui, de público, te agradecer muito, que você foi muito atencioso e, né, emprestar esses esclarecimentos para a nossa população. Muito obrigado, um bom dia para você. Bom dia, Edgar. Eu agradeço aí, agradeço também a todos os ouvintes. e podem ter certeza que o nosso compromisso, ele está sendo mantido com o município de Pinhuí e será garantido até o dia 31 do 12, entregando uma iluminação com qualidade para que todos possam ter, né, pleno êxito. Tá bom? Bom dia, muito obrigado. Bom dia, muito obrigado a vocês. Nove horas e dez minutos, portanto, aí o esclarecimento do gestor de iluminação pública da CEMIG. Esperamos, então, que algo seja feito aí mais intensivamente para que as pessoas tenham aí o seu serviço, que é de direito, né, que está sendo pago para ter iluminação pública nas suas ruas e não está acontecendo em muitas partes da cidade. Então, é questão de segurança, é questão de um idoso andar ali pelo passeio, cair, se machucar. Essa iluminação pública, ela tem que ser repensada mesmo, ter uma atenção especial, porque são várias ruas da cidade que estar aí às escuras, né, Roseli? Isso mesmo, Edgar. E não pode continuar assim, né? Verdade. Vamos embora? Sim, o Jornal da Onda volta amanhã. Um bom dia a todos e até amanhã. Bom dia, Edgar. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos. A gente volta amanhã, quarta-feira, às oito e meia. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.